Vamos agora acompanhar por completo a história do homem que, embriagado, atropelou uma criança na PE15 em Olinda, ainda por cima sem habilitação, e segundo familiares do menino, pilotando a moto em alta velocidade. Atropelou o menino, tentou fugir, mas o povo segurou e arriou a lenha. Veja aí. Cláudio Ferreira de Lima, de 38 anos, praticou pelo menos três infrações de trânsito. Pilotar embriagado, sem habilitação e com a documentação da moto atrasada. Além desses problemas, ele estava trafegando em alta velocidade e realizava manobras bruscas. O resultado de tudo isso acabou em acidente. Cláudio atropelou um garoto de apenas cinco anos de idade na PE15, no bairro da cidade Tabajara. O menino foi socorrido para a UPA de Olinda, mas precisou ser transferido para o hospital da restauração. A gente vinha atravessando a rua, minha sogra atravessou primeiro a rua e a gente parou. Ele veio desgovernado a mais de 120 por hora, livrou de um carro que vinha na mão certa, ele furou o sinal, atropelou eu, minha esposa e a criança dela. Depois de atropelar o garoto, Cláudio ainda subiu na moto e tentou fugir, mas acabou sendo rendido por alguns moradores. Ele foi espancado com socos e pontapés. Algo pior só não aconteceu, porque uma equipe do primeiro batalhão chegou rapidamente ao local. Fomos acionados pela central Ciodes para seguir até a cidade Tabajara, onde um cidadão tinha se envolvido em um acidente, atropelado uma criança e estava sendo lixado pela população. Foi feita algumas perguntas a ele de praxe se ele tinha ingerido bebida alcoólica, como também deu para perceber pelo forte cheiro que estava de bebida e ele nos confessou que tinha bebida. Adiante dos fatos, conduzimos o mesmo aqui a DP do Varadouro para serem tomadas as medidas descabíveis. A moto vai ser recolhida, por estar atrasada e sem habilitação e ele deve ser autuado. Agora vamos ver o que o piloto da moto falou. Ele disse que estava passando por uns problemas pessoais, lógico, não serve de justificativa. Confessou que errou, admitiu que ingeriu bebida alcoólica. Mostra aí. Você bebeu e resolveu pilotar. Tomou uma cerveja lá. Mas não sabendo que isso é crime. Você atropelou uma criança? Atropelei. O sinal de amarelo eu peguei e passei. Quando eu passei, quando eu estava mais seguindo mais em frente, eu atropelei a criança e tinha uma mulher e um rapaz lá. Ele viu. Ele reduziu e a mulher e a criança ficou. Eu bati na criança e a mulher. E aí, eu não parei na hora porque eu vi lá. Porque se eu ficasse, eu ia morrer. E eu não ia morrer. Você foi espancado? Quem quer morrer? Quem quer morrer? Você foi espancado também? Não, fui. Fui espancado. Queria tirar uma toma aqui no meu rosto, tem um bocado de morro aqui na minha cara. Estou com o rosto doendo aqui. Você sempre teve o costume de pilotar embriagado? Não, não, não. Tive um acidente, mas nem embriagado eu estava. Tive um acidente, mas o carro estava na contramão. Estava revoltado, desempregado. As coisas em carro não estavam de brincadeira. Então, eu saí para fazer uma viração. Então, quando eu voltei, aconteceu isso aí. Estava com a cabeça muito quente, brigando com a mulher, com todo mundo, até com a família também. Você acha que isso é justificativo? Não, não, não. Não é justificativa, não. Sei que estou errado. Mas não é justificativa. Não tem justificativa para isso. O que você tem a dizer para a família da criança que foi atropelada por você? Me desculpe. Se for possível, me desculpe. E eu tenho um filho também, entendeu? Eu tenho um filho de 18 anos, tenho um de 7. Completou 7 anos agora, dia 19 de maio. Agora que passou agora, a gente vai ser essa mesmo. E eu não tenho que falar mais nada, não. Apesar de o piloto da moto ter pedido desculpas para a família da criança, o padrasto do menino não aceitou a desculpa, não. Pelo menos, pareceu que não aceitou. E ele quer ver o cara que atropelou o enteado dele na cadeia. Mostra aí. Agora a gente está aqui, né? Para levar esse cara para a cadeia, porque um cidadão desse aí tem que estar preso, porque embriagado, sem habilitação, a moto dele sem condições de uso nenhum, sem freio, sem nada. Eu não sei nem como foi que o policial trouxe a moto para a delegacia fazer o procedimento desse aí, desse cidadão aí, para ele ir para o canto dele, que é na cadeia. Ele tentou tirar a vida de uma criança. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração, o menino de 5 anos está em observação na emergência pediátrica da unidade. Tomara que ele se recupere. Sobre a situação do cara aqui, que encheu a cara, porque estava perviado, muito problema, a encheu a cara e foi pilotar colocando a vida dele e dos outros em risco, o Cláudio Ferreira de Lima, ele foi autuado em flagrante por embriaguez e lesão corporal. Percebam que a gente fala infração, infração, mas não é infração de trânsito não, é um crime. Ele foi autuado em flagrante pelo fato de estar pilotando o embriagado e de ter, por isso, provocado lesão corporal numa pessoa, no caso, o menino de 5 anos.